Estava deixando estar Ouvindo o tempo cair nos meus relógios de areia Olhando um instante partir e outro chegar pensando No teu amor, amor que chega e que sai Seguindo as estações Amor que é causa e efeito das minhas canções Pensando, estava pensando Junto à janela desse bar Olhando lá fora os que vêm e os que vão Juraria que te vi Juraria que eu te vi Juraria que eu te vi Mas eu sei que estás a um ano luz daqui A vida acaba em um click Em um abrir e serrar em qualquer copo de avena Se trata de distinguir Lo que vale De lo que não vale La pena E o que é que vale pra mim É só um pouco mais do que nada E bastaria apenas Uma das tuas miradas Pensando, estava pensando Junto à janela desse bar Olhando lá fora os que vêm e os que vão Pensando, estava pensando Junto à janela desse bar Olhando lá fora os que vêm e os que vão Juraria que eu te vi Juraria que eu te vi Juraria que eu te vi Mas eu sei que estás a um ano luz daqui Juraria que eu te vi Sei que brilharás Há um ano luz daqui Há um ano luz daqui Um ano luz daqui Um ano luz daqui E aí E aí E aí E aí